Vocês estão me vendo agora, deixa eu ver se vocês estão me vendo agora, porque eu tenho dúvida se vocês estão me vendo agora. Deixa eu ver se vocês estão me vendo agora, porque eu vou ter que colocar outra internet aqui no meu telefone pra vocês, vocês estão me vendo agora. Chega! Ah, ah, ah. What the f... Caraca, mané, o cara virou seu popo, mané. Caminho seu morro? Caraca, mané. Que que... Mano... Peraí, isso aqui é uma roupa? Que que é isso, mané? É aquelas roupas de, de, de... Como é que é? É... É... De... Eu não sei se eu estou vendo certo, mas tem um monte de mulher agora, com consola enorme na mão, maior do que o meu braço. Elas estão querendo fazer o que com isso, mané? Isso, que que é isso aqui? Que que é isso? Outra figura... Ah! Que que é isso, mané? Ah, ah! Aí, o cara ficou até engasgado. Ah! Mano, ele tá... Mano, tá até saindo sa... Mano! Tá pegando um console e fiando num polici... Vamos continuar que é melhor, né? Né? Código de armas, por favor. Me ajudem. Eu quero botar terror aqui nessa academia de polícia. Vamos explorar primeiro? Eu acho que eu vou sair explorando aqui essa merda. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, até onde eu posso ir. Ai, caraca. Ih, caraca. É, né? Porque ele é branco, né? Agora, se eu negão aqui batendo em vocês, vocês já iriam me prender, né? Seus filhos da fleura. É verdade. Seus, 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 seus funcionários do YouTube, do caraca. Eu, hein? Ô, ô, ô... Ô, peraí. Eu não tô fazendo nada. Ô, caraca! Que isso? Preconceito. Caraca! Pô, meu irmão. Só porque eu peguei a arma. Eu ia pegar pra devolver pra vocês, mané. Aham. Ih, caraca, mané. As mulheradas todas viram com o consolo na mão. Ai, gente. Olha só. Enfia esse negócio. Ah, vai. Para, para. L, C e D. Tá, o que é isso? Olha. Que brabo. Tem demência? Pronto. Casinha aqui, brabice. Pra trazer as nega. Né? As nega do negão. As nega do negão do jogo, né? Não as minhas negas. Que eu não tenho outras negas. A não ser a nega que eu me casei. Tá bom. Ufa. Pô, mané. Caca. Esse banheiro aqui eu acho que é maior do que a minha casa, cara. Na moral. Isto é coisa de pobre. Pô, rapaz. Olha só que moto man... Mano. Ah, mano. Me empresta aí. Obrigado. Vooom. Pô, o cara deixou aqui pra mim, mano. Na boa. Valeu, Lando Moura. Oxigenado. Eu processo. Vamos ver o que esse cara tem de bom aqui pra nós aqui. Os penteados. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Cabelo louro. Vamos ver. Ah, não. Cabelinho rosa. Vamos ver. Afro loiro. Tá que pariu. Merda é essa? Não. Trançado loiro. Pô, tudo loiro, mané. Caraca. Até que eu não tava muito ruim não. Mas não. Por enquanto não. Vamos ver o outro aqui. Afro pra cima. Vamos ver esse negócio aí. Vamos ver aqui. Afro pra... Tá parecendo o Will Smith bombado, meu irmão. Fatiado. Como é que é isso, mano? Não. Próximo. É... Corte detalhado. Quatrocentos reais. Vamos ver. Quatrocentos dólares. É... 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 É quase. Quase. Vamos ver. Vamos ver se tem outro melhor aqui. Moicano. Caraca, Gabriel. O Moicano negão. Vamos ver. Esse ocupou o primeiro lugar. Mas vamos ver se tem outro melhor aqui. Vamos ver o Moicano rosa. Moicano rosa. Vamos lá. Vou colocar esse. Pronto. Só de isoação também. Olê! Escreva no meu canal. Preciso de mais inscritos. Eu juro pra você que pinta o meu cabelo de uma coisinha bem diferente. Usa o... P... D... Que é carro de corrida? É... P... D... N... E... J... O... H... O... 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 Caraca, o carro... Mano... O carro voou, literalmente, mané. E, rapá, cheio de espermatozoide no ar, mano. É aí. Que que é isso, mano? Que coisa horrorosa. Alexandre, o nome real do Kiko... É... Kiko... No... Dur... Dur... Aço... Tesouro. Hã? Kiko no Dur... Aço... Selecionar. Vamos lá. Regata branca. Regata preta. Vamos ver. Regata preta. Ah, que delícia. É, Alexandre, eu tenho que dizer uma coisa. Burro. Caralho. Bem na hora que eu acabei de ler. Cueca preta? Mas não dá pra ver ali de cueca... Ô, dá. Vai falar que dá. Ah, não. Tu não vai sair de cueca, não. Que demais. Ai, que delícia. Olha o tamanho do saco do cara, mané. Olha lá. O cara tá até desproporcional, tá ligado? A cueca nem consegue guardar a tamanha tremenda saca. Ai, que delícia. Tá, cueca com corações. Mano, pra quê? Não, eu vou botar só com curiosidade, mané. Na moral. Cueca com cora... Próximo. Ah, não, 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 não. Beleza, eu entendi, mas não, não. Já peguei o outro, achei melhor o outro. Esse aqui é melhor. Ah, que que é isso? Ah, caraca. Ô, porra. Filha da puta. Que isso? Que merda? Manuco, um bicho. Caraca, que susto, filho da... Mano, desgraçado. Mano, é aqueles gafanhotos grandes, tá ligado? Que ele vive... Espera aí. E... Tá na mira? Deixa eu ver se ele tá na mira. Pronto, morreu. O maluco é brabo. Ih, caraca, caiu na... Ai. Caiu na gaveta da minha mulher. Ih, rapaz. Eu acho que eu vou deixar pra ela tomar susto. Ai, que safadeza. Tem que ser um relógio enro... Ô, sim, se combinou muito com o meu capirinho. Diferentinho. Pronto, agora sim, machu alfa completo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na nossa loja aqui, bagaceira aqui. Vamos lá. E aí, novinha. Qual é a parada? Pô, aí, namorado, é mais bonitinho aí. Tu quer sair comigo? Olha só, você tem que colocar máscara, hein. Você tinha que ser uma pessoa que dá exemplo nessa merda, mano. Você tá aí, ó. Botando a mão na bunda, não sei pra quê. Porque eu já tô aqui, né? Hum, hum, dá um doido certo. Né? Aí você, pô, cadê tua máscara aqui? Eu tô com máscara, caralho. Cadê você, ó, máscara aí, caralho? Cadê tua máscara, caralho? Ah, tipo a casa do carvalho? Ó, eu sou uma foca. Eu sou uma foca. Coisa de retardado, puta que pariu. Coisa de retardado, puta que pariu.